Agora vem pra Parnalto, onda, vem, você tem... Beleza, que maravilha! Olha, vamos agora mostrar como é que já está o arraial da Parnalto aqui em José de Freitas. Venha comprar sua moto na Parnalta. Ô, gente, ô, show! Vamos lá, acompanha aí pra ver como é que já está lá a nossa preparação. Acompanha aí! Olha, muita promoção e muita qualidade. Olha só como é que está nosso arraial aqui em José de Freitas. O nosso café. Entra aí, me acompanha aí, câmera-me. Olha só, filma aí o café, ó. Como é que está aí o café já pronto, viu? Pra você que vem fazer aqui o nosso consórcio. Dá uma visualizada aí. Entra aí, câmera-me. Mostra aí como é que está aqui o visual do nosso arraial em José de Freitas. Mostra em cima aí. Ih, mas está maravilhoso, hein? Vamos lá, aqui você toma o café. E aproveita também pra fazer o seu consórcio nacional Honda. Parcelas facilitadas. Estamos com vários consultores. É a Parnalto Honda com o Super Arraial já pronto, providenciado pra você. Então não perca tempo. Vem pra cá, viu? Vem pra cá nesta manhã maravilhosa. Quero agradecer a toda a consultoria. A todos os amigos que estão aqui neste momento. E lembre-se, amigo. A melhor maneira de você adquirir a sua moto com qualidade, pagando pouco, pagando baixo, é com a Parnalto Honda. Parnalto Honda, sem limites, pra contemplar você. 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 Obrigado.